A Zetec conta com matérias-primas e equipamentos de última geração. E uma equipe de profissionais altamente qualificados, o que garante sua classificação como uma das maiores empresas do setor de galvanização por imersão a quente. A Zetec, por meio de seus clientes, tem sua atuação nos mais diversos segmentos, tais como Energias renováveis, fotovoltaica e eólica Estruturas metálicas Sinalização viária Andames e sistemas de armazenagem Materiais elétricos e de condução Iluminação Irrigação e estufas agrícolas Telecomunicações e eletrificação Com amplo espaço de armazenagem e capacidade produtiva de 5 mil toneladas por mês em duas linhas de produção na mesma planta Fabril, tem sua sede na capital paulista, no bairro Vila Maria, com acesso rápido às principais rodovias, facilitando o transporte de produtos para todas as regiões do país. Profissionais técnicos capacitados, prestam todo o suporte necessário, colaborando para a entrega dos melhores resultados. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo em parceria com nossos colaboradores e clientes. Zetec Galvanizer A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo em parceria com nossos colaboradores e clientes. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo em parceria com nossos colaboradores e clientes. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo em parceria com seus息s.